Olá amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar fazendo um macarrão, certo? Na panela de pressão, um macarrão cremoso, super fácil e prático. Ele só fica 2 minutos a 3 minutos na pressão, certo? É muito fácil de fazer. Vou estar usando meio tomate, meia cebola picada, um dente de alho médio picado, 500 gramas de carne moída, 6 colheres de sopa de extrato de tomate, também vou estar usando um pouco de creme de leite, sazon, sal a gosto e outros temperinhos. Também vou estar usando esse macarrão pé, certo pessoal? Ele é muito fácil de trabalhar com ele e vamos lá para a receita bem fácil e prática. Bom meus amores, aqui nessa panela de pressão eu já coloquei um pouco de óleo, certo? Agora eu vou estar colocando o tomate, a cebola e o alho. Vou colocar tudo junto para dar aquela refogada. Bom meus amores, agora eu vou estar colocando a carne moída, certo? Já dei aquela refogada aqui da minha verdura. Agora eu vou estar colocando a carne moída. Bom meus amores, agora eu vou estar temperando a minha carne a gosto, certo? Você tempera a carne a gosto. Vou estar colocando um pouco de tempero completo. Também vou estar colocando um pouco de sazon. Vou estar colocando uma pitada de sal a gosto. Você também pode estar colocando aquele escubinho de caldo de carne, certo? Também fica super gostoso. Agora eu vou estar colocando o extrato de tomate. Vou colocar o extrato de tomate. Vou deixar daquela, como é que se diz? Aquela incorporada aqui num tempero. Volto já para mostrar para vocês. Bom meus amores, deixei dar aquela pré-cozida na carne, certo? Deixei dar aquela pré-cozida na carne moída. E agora eu vou estar colocando o macarrão. Coloquei todo o macarrão, certo? Vamos dar aquela misturada aqui no macarrão com a carne. Gente, o cheiro está um absurdo. Muito gostoso aqui, tá? Olha só. Misturei toda a carne aqui no macarrão. Agora eu vou estar colocando água. Água até cobrir o macarrão. Bom meus amores, vou colocar aqui uma quantidade d'água que dê para cobrir o macarrão, certo? Bom meus amores, coloquei uma quantidade d'água, certo? Que dê para cobrir o meu macarrão. Agora eu vou estar colocando na pressão. Agora eu vou esperar 2 minutos, de 2 a 3 minutos, no fogo baixo. Quando estiver pronto, eu volto para mostrar para vocês. Bom meus amores, passou 3 minutos. Deixei 3 minutos, certo? Meu macarrão, vamos ver como ele ficou. Já saiu a pressão. É para deixar ele sair a pressão por ela mesma, a panela, certo? Olha, já está assim. Agora eu vou estar colocando um pouco do meu creme de leite. Não vou colocar todo o creme de leite, vou colocar a meia caixinha só, certo? Agora eu vou dar aquela misturada. Nossa, fica muito cremoso. Olha só meus amores. Olha só isso. Vou colocar ali na travessa, vou finalizar e vou mostrar para vocês. Bom meus amores, meu macarrão ficou pronto, certo? Minha macarronada de frio e carne moída cremosa ficou assim. Gente, é super fácil, não demora nada. É só 3 minutos na panela de pressão. Olha só como fica super cremosa, certo? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vão logo deixando o joinha, compartilhando o vídeo. Se inscreva no canal, meus amores. E até o próximo. Tchau. Tchau.